Deu bode na Copa FMF, Maranhão Atlético se classifica, Motoclube perde para o Tum Tum, Tum Tum está mais uma vez na final da competição e o Paulinho Kobayashi foi demitido ontem mesmo. Olá torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lays Costa Narrador. Então, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, importante para fortalecer o canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui no canal Lays Costa Narrador. Torcida, ontem tivemos dois jogos das semifinais e valendo vaga para a final da Copa FMF. Jogo do Maranhão Atlético Clube IAP aconteceu no estádio municipal de Osinho Santos. O Maranhão havia vencido o primeiro jogo e o Motoclube de São Luís, que foi a Tum Tum jogar diante do Tum Tum, havia empatado o primeiro jogo em 0x0, ontem no mata-mata confronto final. A soma dos resultados levava a equipe à sua classificação e à final dessa competição, que é muito importante porque vale vaga na Copa do Brasil, é a corrida do ouro e olha que o ouro é bom, hein? E vai ter também um calendário na Série D do Brasileirão para 2023. O Motoclube entrou na competição porque não tinha calendário. O Maranhão IAP porque veio da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tum Tum também entrou na competição, o Tum Tum foi rebaixado, mas é o atual campeão da Copa FMF. E ontem no estádio Unhozinho Santos deu o Maranhão Atlético, ganhou o primeiro jogo de 2x1 e ontem empatou em 1x1 com o time do IAP. Na soma dos resultados o Maranhão Atlético Clube está na final da competição. Campeão da Série B na final da Copa FMF e já disse que vai escolher a Copa do Brasil. O Tum Tum também já disse que vai escolher a Copa do Brasil, então vai se acirrar essa competição nesses dois jogos da final. O Motoclube de São Luís que ontem começou perdendo o jogo, empatou o jogo. O Maicon marcou o gol para o Tum Tum, uma falha ali da zaga com o goleiro. E depois o Motoclube de São Luís conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo com o Enzo, mas no frigir dos ovos o Patrick acertou um golaço do meio da rua, marcando 2x1. Isso eram 34 minutos do segundo tempo, marcando 2x1 em cima do Tum Tum no estádio Castelão. O time do Motoclube de São Luís agora está sem calendário, está sem calendário, pode crer. E o torcedor do Motoclube ficou muito revoltado ao fim do jogo. Jogaram uma caneca que, cara, essa caneca é pesada, viu? Quebrou o dedo da mulher do vice-presidente. O Iglesias Moisés ontem se pronunciou, a gente repudia qualquer ato de violência do torcedor no estádio, qualquer que seja ele, ato revoltado, porque não justifica, galera, é apenas futebol. Futebol, ela move paixões, a gente sabe, mas é necessário que o torcedor tenha prudência, tranquilidade, respire fundo e saiba absorver, o que é uma derrota. Não deu para o Motoclube de São Luís. E olha, eu quero dizer aqui o seguinte, não é porque o Iglesias Moisés não trabalhou, ele trabalhou, ele montou uma equipe, ele trouxe um treinador que teve aprovação do torcedor do Moto, fez contratações fora, inclusive o próprio treinador do Motoclube de São Luís já conheceu algumas peças, trouxe essas peças para cá. Não deu certo, infelizmente não deu certo. E agora é trabalhar tudo de novo, é se reorganizar. A comissão técnica não vai ficar, o Iglesias Moisés já disse ontem em entrevista, e vai trabalhar de novo pela renovação do Motoclube de São Luís. Olha que eu já vi presidente, porque atiraram essa caneca para bater no Iglesias Moisés. E aí acabou que bateu na mão da esposa do vice-presidente do Moto, o Evandro. E consequentemente, já imaginou se essa caneca pega na cabeça do Iglesias Moisés? Cara, rapaz, olha as consequências seriam enormes, enormes. Quebrou o dedo da senhora do vice-presidente. E o que é já um absurdo muito grande, cara, brincadeira. Então, torcida tem que ter, acima de tudo, tranquilidade. Aquele que fez esse ato, não sei se foi identificado ou não, não temos até agora notícias sobre isso, mas é um absurdo. Eu vi o presidente do Motoclube, Nelson Frota, deixar o Motoclube de São Luís, porque arremessaram uma pedra e quase bate no seu filho. Ele acabou largando o Motoclube de São Luís, deixando o Motoclube. O Motoclube precisa de pessoas que estejam, que amam ou que amem o clube e que trabalhem verdadeiramente pelo clube. Mas atos desta natureza vai afastando aqueles que querem colocar o Moto de Vejo no trilho ou colocar o Moto no trilho, que o Moto tenha calendário, que o Motoclube de São Luís volte à sua fase áurea do passado, porque tem deixado muito a desejar nos últimos anos. Mas carece realmente de dirigente. Me parece que o Iglesias Moisés tem essa vontade de acertar. Então vamos ao lado do presidente do Motoclube, porque senão será mais um que daqui a pouquinho vai abandonar o barco. E não é essa disposição, pelo que a gente observa, pelo que a gente vê, do presidente do Moto abandonar o barco no meio do caminho. Deixar a nau à deriva, como muitos já se beneficiaram, saíram do Motoclube de São Luís. Mas não é isso que a gente vê no presidente do Motoclube de São Luís. Então, prudência, tranquilidade, calma a torcida do Motoclube ou alguns torcedores do Motoclube de São Luís é o que a gente pede nesse momento. A Cássio Costa vai colocar aí o presidente do Motoclube, Iglesio Moisés, ontem no seu pronunciamento. Após o jogo, a Cássio coloca Moisés na tela. Boa noite, pessoal. Ruim o resultado da Copa FMF, eliminação dura. Fizemos o melhor, cara, em termos de buscar dar condições para o time técnico, que a torcida, uma grande parte, aprovou a contratação. Demos toda a liberdade para construir o time da maneira que achou melhor. Infelizmente, aí, uma postura em campo que não agradou a diretoria, não vai ter como manter essa comissão técnica, infelizmente, diante de um resultado tão ruim como esse e a dificuldade, inclusive, de relacionamento. Mas o pior, ao final, é a falta de civilidade da torcida. De uma parte, óbvio, que isso aí não é representativo da maioria, mas alguns marginais tentaram jogar um copo na minha cabeça, um copo daqueles de alumínio Stanley, lá de cima, uma velocidade altíssima, acabou pegando na esposa do vice-presidente do Motoclube. e, muito provavelmente, fraturou o dedo dela. Vejam isso aí. Olha aqui, ó. Quebraram, provavelmente, o dedo da esposa do vice-presidente do Motoclube. O copo que atingiu o dedo da Natália, esposa do Eduardo. Resultado que nos entristece, óbvio, nós trabalhamos muito, a gente garante pagamento de salário, condições de treino, tudo isso aí, um resultado ruim desse, ficar sem calendário nos frustra tanto quanto cada um de vocês. Porque a coisa que a gente pode tentar fazer é continuar buscando aprimoramento, melhora e evitar violências como essa. Era isso. Então não pode acontecer, viu aí? Dedo quebrado, da mulher do vice-presidente, então não pode, da esposa do vice-presidente. Então, minha gente, calma, tranquilidade acima de tudo, vida que segue, o futebol é assim mesmo. Tem empate, vitória e derrota. O Motoclube foi derrotado. Infelizmente, nessa competição, o Motoclube vai ficar sem calendário no ano que vem. Vai ter a Copa do Nordeste, onde o Motoclube tem que tentar fazer um grande time. É a pré-Copa do Nordeste. E tem mais uma vez o América de Natal aí no seu caminho. Mas o Motoclube, se se organizar, com certeza pode passar. E ter minimamente aí um calendário com a Copa do Nordeste e com o Campeonato Maranhense de Futebol. Para ganhar, ou pelo menos ser vice-campeão, para conseguir, então, já configurar nas competições a nível nacional. Torcida, vamos agora para o Maranhão Atlético Clube. O Macão Machão da Ilha ontem, então, se classificou. Eu vou fazer a final com o Tum Tum. É bom lembrar que o Tum Tum somou 11 pontos. O Maranhão Atlético somou 9 pontos. O primeiro jogo será sábado aqui em São Luís. E o segundo vai ser na terça-feira. Lá em Tum Tum. São jogos marcados, os jogos finais da Copa FMF. Eu vou trazer meu parceiro Alassi Brito. Ele vai trazer as informações aqui do Maranhão Atlético Clube. O nosso parceiro Alassi Brito, então, ontem eu acompanhei o jogo do moto. Lá diante do Tum Tum. E o Motoclube, eu quero colocar na tela aqui o Motoclube de São Luís, galera. Antes de passar para o Maranhão Atlético Clube. Olha só aqui, os titulares do Motoclube. Lucas Alves, Negeba, Bruno, Matheus. E César, do Santos, Ronald, na verdade, Ítalo e Romarinho. Aí, Ronald, Anderson e Enzo. Esse foi o time do moto que jogou ontem lá no estádio. E o Paulinho Cobaiacho mexeu nas peças. Eu só achei que ele fez uma alteração que poderia ter sido outra. Ronald, que era o melhor jogador ao lado do Enzo no ataque, ele tirou o Ronald do time. E aí, meu amigo, cadê a lucidez do ataque? Cadê o jogador que teve a maior movimentação no ataque? A saída aqui do Anderson Chaves, beleza. Mas tirar o Ronald do time, eu acho que aí não. Aí não coube, não. O Ronald estava muito bem no jogo. Aí o Paulinho Cobaiacho acabou vacilando nessa alteração que ele fez ontem do Motoclube de São Luís. Repito, não deu certo. Vida que segue aí para o Motoclube de São Luís, o Papão do Norte. Agora, meu brother, o Wallace Brito, vai trazer as informações aqui do Maranhão Atlético Clube para nós. Eu estava no Castelão, como disse, não acompanhei o jogo. Mas o Wallace Brito esteve de hoje, está aqui com a gente. Está convocado, meu parceiro, para falar do Maranhão Atlético Clube. Vamos lá, Wallace, manda um recado. O Maranhão Atlético Clube está na final da Copa FMF. Em partida realizada na noite desta quarta-feira, o Maranhão enfrentou a equipe do IAP no jogo de volta das semifinais. E o jogo terminou empatado pelo placar de 1 a 1. O Maranhão saiu na frente com o Vander, mas no segundo tempo, o Luiz Davi acabou empatando o jogo. No final da segunda etapa, os dois times não conseguiam tirar a igualdade do marcador e o jogo terminou. 1 a 1. Mas com a soma dos resultados, o Maranhão tinha vencido no primeiro jogo por 2 a 1. e no agregado ficou 3 a 2. E o primeiro objetivo do MAC nessa competição foi alcançado. Chegar na final para conseguir uma competição a nível nacional em 2023. Agora, o MAC vai decidir o título contra a equipe do Tum Tum em dois jogos a serem realizados. Um aqui em São Luís e outro lá na cidade de Tum Tum. O volante Vander fala aqui no microfone mirante sobre essa trajetória do MAC ao longo da competição. O importante de tudo é que a gente nunca deixou de acreditar. Na nossa classificação, a gente sabe que a gente fez dois jogos abaixo, que foram os dois primeiros jogos contra o Juventus em São José. Mas na hora certa a gente soube aprimorar a jogada, aprimorar o que o professor vinha pedindo para a gente. Voltamos em prática e hoje ele coroou isso com a nossa classificação para um dos campeonatos que já tem garantido. Coroar esse grande elenco que eles montaram, a diretoria, e inclusive foi o último a vir. Fico feliz de eles terem acreditado e agora coroamos aí com a classificação. E o mais importante aí para todo mundo aí que vai ser onde mais propor o recurso de cada um. Tá aí a palavra do volante Vander, que foi o autor do gol da equipe do MAC na partida desta quarta-feira. Agora o MAC vai decidir a Copa FMF em dois jogos, como eu falei, contra a equipe do Tum Tum. Por ter a melhor campanha no geral, o Tum Tum vai mandar o segundo jogo lá na sua cidade, lá na cidade de Tum Tum. O primeiro jogo vai ser realizado neste sábado, aqui em São Luís, com o mando da equipe do MAC, e depois lá na cidade de Tum Tum. O técnico Zé Augusto vai preparar a sua equipe ao longo desses próximos dias, é claro, para o time taticano se sair da melhor maneira possível neste jogo diante da equipe da cidade de Tum Tum. É bem provável que o Maranhão possa ter alterações para esse jogo. Tem muitos jogadores que estão machucados e que não vão poder jogar as partidas das finais da Copa FMF, mas o primeiro objetivo, como eu falei, foi alcançado. Em entrevista também a nossa reportagem, o presidente do clube, Carlos Eduardo Dias, já anunciou que caso o Maranhão seja campeão da Copa FMF, o clube vai optar pela Copa do Brasil. Está todo mundo querendo a Copa do Brasil. Obrigado, meu amigo Wallace Brito, valeu pela sua participação aqui no nosso canal, Lácio Costa Narrador. Então, galera, é isso, Maranhão Atlético e Tum Tum. Parabéns ao Maranhão Atlético Clube, Carlos Eduardo Dias, o Yonho, o gerente, o Evandro Marques, fazendo um grande trabalho, sempre apoiado pelo nosso querido doutor Carlos Mendes, aqui eu mando um grande abraço, uma gratidão muito grande por essa pessoa maravilhosa, que é o doutor Carlos Mendes, meu amigo de fé e irmão camarada. Então é isso, minha galera. Daqui a pouco a gente traz outros conteúdos para vocês ainda da Copa FMF, trazendo horário dos jogos. Nós, enfim, sabemos que é no sábado e na terça-feira. Faltam os horários para a gente colocar você aqui e trazer também já o Tum Tum, trazer também o Maranhão Atlético Clube com outras novidades do Marcão Machão da Ilha aí para você. Vamos trazer no próximo conteúdo também, movimentação dos bastidores, mercado da bola do Sampaio Corrêa, já se preparando aí para 2023. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, deixe o seu joinha, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo por falar, galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.